É, achando que ter bicho é fácil, bicho é responsabilidade Pô, fico uma dozinha de ver os bichos, tem uma zong que eu ajudo, tento ajudar mensal Mas não é sempre que eu consigo, mas sempre quando eu consigo, eu faço uma boa doação Eu compro um monte de ração, mas quando eu digo um monte, eu compro bastante Tipo, 5, 6 mil reais em ração Uma promessa que eu fiz, né, um dia que a vida permitisse eu chegar nisso Eu faria isso, então a gente tem que cumprir com as promessas, né Promessa é dívida, pelo menos eu tento honrar com as minhas promessas o máximo possível Sim, 26 Será que hoje vai ter mais uma forra aqui? Vamos ver Liberou Chama, mané, chama Toma ali, é forra Vambora Óbvia, gente, isso é o que eu posso fazer Não tô falando que, ah, é patigado, então eu tenho que gastar tantos Não Dando amor e fazendo o possível pra eles E eu já tive situação na minha vida que, tipo assim, há uns anos atrás Que eu vendi um carro meu que eu tinha Pra pagar o hospital desse gato aqui, ó O do Boló Esse aqui Esse cabeção de fralda ali Na época que eu tinha quebrado Quase de um investimento errado que eu fiz Eu vendi um carro meu pra pagar o hospital dele Que deu, na época, acho que 6 mil reais Quase foi embora Falei, faz o que tiver que fazer aí Mas não deixa o meu gato morrer Ah, podia ter vindo 5x, né, cara? Quanto que vai dar isso aqui? Ah, não tem Acho que ia dar mais Vambora Ui Acho que vai ser forrinha, gurizada Cara, teve aquele lá que veio 80 e pouco x, mano Ih, não deu nada Será que vai ser forra? Por favor, por favor Uma forrinha, uma forrinha, uma forrinha Ah, eu sei que eu já forrei hoje Mas duas forras Nunca demais Três forras, então Perfeito Ó Pior que é assim, mano Tem bicho que é assim mesmo Mais tiro pra nós, rapaziada É Maxuín, Frank É Maxuín Fê no Maxuín Fê, Fê, Fê Tem que acreditar, Maré Tem que mentalizar Tem que mentalizar Vamos mentalizar É Maxuín Mentaliza, mentaliza o Maxuín Vambora 24x Vambora, Maxuín Maxuín, Maxuín Bora Uh Pagou João 4x direto ali Dale Mais, mais, mais Mais, mais, mais Um 4x Não, beleza Perfeito Não tem problema Não vamos reclamar Não vamos reclamar Olha o tanto que tá vindo aqui Tem gente que trabalha o dia inteiro Pra conseguir Aquilo que eu consegui ali Aquele estrita pila Vamos dar valor disso Vambora Nossa Nossa Vambora 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 Opa O 9x direto, mano Toma ali o 9x É da PP, Lara É da PP A PP é ultimamente Vou fazer bem sincero É o que mais tá me entregando Forrinha Queremos forrar Vamos, vamos Queremos forrar Bora Let's go Tá bom Não, não vou reclamar, né Gurizada Começamos isso aqui Com 400 pila Quem tava aqui Viu Hum